Chico grande, canelano pra todo o Brasil. Aê, eu vou ver a Minas Gerais. Pode beber. Tá na rosa? Arrume o som aí, menina. Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra picar Que eu me desculpar Eu tenho que sair Meu amor me ligou No meu celular Ela escar com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda essa itoeira Por favor Vou tomar a torre de amor Que meu amor me chama A torre Embriada de amor Cai nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor Que me aquece Se o beijo me enlouquece Me mata de paixão O trem doido Lembrando assim Lá em Minas Gerais 1994 1994 Chegando em São Paulo O capitão Vamos lá Vamos lá, irmão Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra picar Quero me desculpar Quero me desculpar Tenho que sair A torre de amor A torre de amor Embriada de amor Caio nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Amor que foi direto ao coração Teu corpo tem calor Que me aquece Se o beijo me enlouquece Me mata de paixão Eu a torre de júri Aaaaaaah Quai Seu app de vídeos curtos